Porque vamos falar de judô. É que o paratleta Arthur Silva garantiu mais um título importante para o Brasil. O Potiguar conquistou medalha de ouro no Campeonato das Américas de Judô Paralímpico e agora se prepara para o Mundial. Um esporte que transformou a vida do Arthur. Foi no tatame que ele descobriu que não teria limites dentro do judô. Foi conquistando espaço, pódios e títulos que fizeram ele seguir firme na busca por mais destaque na carreira. Hoje Arthur Silva tem 26 anos, mas foi aos 19 que ele começou a perder completamente a visão por causa da retinose pigmentar. Uma doença degenerativa que compromete a retina, mas que não impediu que ele continuasse vivendo do esporte. Sempre soube que eu ia perder a visão aos poucos e tal, então sempre fui me adaptando. E o judô fez parte desse processo adaptativo e foi algo até que me deu força para continuar no esporte. E o trabalho por aqui é bem puxado. Arthur treina com outros atletas que não têm deficiência, o que faz com que ele aumente cada vez mais o nível das competições. Ele consegue pegar vários níveis de atletas diferentes, no mesmo do jogo. Então como não tem muitos deficiências treinando aqui em Natal, a gente tem um total de 8 a 10 atletas, ficaria muito limitado. Como ele é um peso mais forte, então para ele treinar no nível bom só com deficiência visual ficaria bastante difícil. E falando em competições, é onde ele mais se destaca. Já são 10 anos no judô e títulos expressivos. Como de vice-campeão mundial, 5 vezes campeão brasileiro e 2 para pan-americanos. O último aconteceu no mês de maio. Uma conquista que veio com muita superação. A alegria desse ano foi ainda maior, primeiramente por ter conseguido repetir a proeza, repetir o resultado. Mas principalmente porque eu sei o que eu estava passando, para poder continuar treinando, não sabia nem se ia ter condições de competir. Ah, e sem esquecer da participação nas Paralimpíadas de 2016 aqui no Brasil, que para ele foi a competição mais importante. Todo mundo gritando meu nome, aquela coisa toda foi sensacional, né? Você competir em uma competição desse nível no seu país, né? É um sentimento indescritível. Muitos títulos, mas para ele ainda falta um, o de campeão mundial. E para participar da disputa que este ano acontece em novembro em Portugal, a preparação começa agora em julho. Só que do outro lado do mundo, lá no Japão. O foco principal realmente é para o mundial de Portugal, né? Que vai ser uma competição extremamente forte. Sem dúvida, a mais forte do ciclo inteiro, né? Até a chegada da Paralimpíada. Então a preparação está máxima, né? Com toda a atenção nos treinos e fisioterapia, tudo para chegar lá 100%. Inclusive o treinamento que a gente vai realizar agora no Japão, no mês de julho inteiro, já visando essa competição. E para ele, simplificar o esporte é fácil. Difícil mesmo é viver sem praticar o judô. Além de um estilo de vida, é um trabalho, com certeza, que eu tenho muito respeito por ele. E um prazer imenso de praticar, né? Acaba se tornando um hobby, uma paixão mesmo. É a minha diversão, é o meu trabalho, é o meu estilo de vida, é tudo isso. Não vive sem. Rapaz, hoje em dia está difícil. Muito bom, Arthur. Estamos na torcida.